Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Conexão Ciência. O nosso convidado de hoje é o pesquisador Jorge Hashimoto, da Embrapa Meio Norte, que fica em Teresina, no Piauí. Muito obrigada pela sua presença, Jorge. Prazer, é todo meu, Fernanda. O Jorge Hashimoto é agrônomo, tem mestrado e doutorado em ciência de alimentos. Ele coordenou um estudo recente na Embrapa que resultou no desenvolvimento de um biscoito feito à base de feijão calpi. Não saia daí, porque o Conexão Ciência já começou. O novo biscoito de feijão calpi, desenvolvido pelos pesquisadores da Embrapa, em parceria com o Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, não contém glúten, o que favorece os portadores da doença celíaca e pessoas com intolerância a essa proteína. Ele é feito com uma variedade biofortificada, que tem altos teores de ferro e zinco. Além disso, o feijão calpi tem o dobro de proteínas em relação aos demais cereais usados na indústria de biscoitos. Jorge, qual é a origem do feijão calpi? O feijão calpi era uma espécie de origem, o centro de origem dele é lá na África. O país que é mencionado na literatura científica é a Etiópia. A Etiópia tem um clima tropical árido, muito semelhante ao do Nordeste brasileiro. Tanto é que, atualmente, essa espécie se adaptou muito fácil a essa região nordestina. E como é que ele chegou até o Brasil? Ela chegou logo após o descobrimento do Brasil, através dos colonizadores portugueses. Então, eles tinham algumas colônias na África, e na África ele chegou até Porto Seguro, Salvador, e isso mais ou menos em 1550. E, dessa região, ela começou sendo cultivada e até chegar ao extremo oeste do Nordeste, perto de Piauí, Maranhão. E esse tempo, desde a chegada até chegar nesse extremo oeste, demorou cerca de 150 anos. E, de lá, ele disseminou para as outras regiões do Brasil. De lá, ele vai se adaptando, né? É. Hoje, apesar de não ser significativo, ele é produzido em todas as regiões do Brasil. É mais produzido no Nordeste, Norte e, atualmente, na região Centro-Oeste. É, o que eu ia te perguntar agora, qual é a produção do feijão calpi hoje no Brasil? No Brasil, em torno de 345 mil toneladas por ano, tá? Teve ano que já chegou próximo de 800 mil toneladas. E por que houve essa queda aí? Isso é uma oscilação que ocorre, depende do clima, né? Para ter essa alta produção e também a demanda, né? A demanda é sempre alta, mas é mais dependente do clima, né? Das condições climáticas. O Nordeste nem sempre tem quantidade de chuva suficiente, né? Tem época que não chove, né? Então, tem ano que você não consegue produzir. Então, esse ano que produziu 800 toneladas foi um ano um pouco atípico, né? E quais são os principais estados produtores do feijão calpino no Brasil? Então, até antes de 2007, o maior estado produtor era o Ceará, tá? Depois de 2007, começou a ser cultivado também na região centro-oeste. E na região centro-oeste, hoje, o Mato Grosso é o maior estado produtor desse feijão. Produz em torno de... é um terço da produção hoje é do estado do Mato Grosso, em torno de 135 mil toneladas. Só que assim, o Nordeste produz tudo isso, mas 80% do que ele produz é para exportação. Então, vai para fora. O que fica no Brasil é o que é produzido realmente no Nordeste, tá? E dentro da região Nordeste, o maior estado produtor é o Ceará, em torno de 55 mil toneladas a ano. Depois do Ceará, nós temos o Maranhão, 35 mil. O Pernambuco, com 25 mil. Piauí, em torno de 22 mil toneladas. Assim, todos os estados do Nordeste, ele contribui com a produção de feijão. Diferente da região centro-oeste, né? Onde só tem o Mato Grosso. Só o estado do Mato Grosso que produz esse feijão. Então, todos os estados da região Nordeste produzem esse feijão? Sim, sim. E onde é que ele é mais consumido? Então, eu falei no início, quando chegou no Brasil, né? Esse feijão. Ele foi se alastrando pela região Nordeste. Então, é tradição ele ser consumido na região Nordeste, tá? Em todos os estados ali. Virou uma cultura, né? Cultura do consumo de feijão. Inclusive, os bairros, pratos típicos, né? Da região. É de origem nordestina. E lá ele tá super agregado já na alimentação da população? Sim. É porque, assim, essa espécie, como eu falei no início, ela tá adaptada à região Nordeste. Vale ressaltar o seguinte, que nós temos no Brasil, em produção em grande escala comercial, duas espécies de feijão. Um é esse feijão do Nordeste, que é o feijão calpi. E o outro é o feijão comum, né? Que é o carioca, o feijão preto, que é mais consumido na região Sul e Sudeste. Essa espécie de feijão, o feijão comum, ela não... Você não consegue produzir no Nordeste, por causa do clima, né? Ela não tá adaptada a esse tipo de clima. O feijão comum, ela tem origem na América Central. Na América Central, você tem um pouco mais de chuva, né? Não é igual a Etiópia, né? Que é um clima mais seco, tá? E que pesquisas que a Embrapa vem desenvolvendo com o feijão calpino? Então, desde a criação da Embrapa, ela trabalha desde o melhoramento genético do feijão, né? Desenvolvimento de tecnologias de manejo da cultura, a parte de irrigação, controle de pragas, adubação, armazenamento, pós-colheita, industrialização. Então, assim, o trabalho é para desenvolver todo um pacote tecnológico para que o produtor consiga produzir no campo e colocar o produto no mercado, né? O biscoito foi desenvolvido a partir de uma variedade biofortificada do feijão calpino, né? Qual é o nome dela e qual é o diferencial dessa variedade? O nome dessa cultivar é a BRS Tumucumac. O diferencial dela é... Ele tem um ciclo, né? Que seria o período que ele fica no campo, desde a semeadura até a colheita. Um ciclo curto, em torno de 65 dias a 70 dias, tá? Uma outra característica dessa cultivar é a arquitetura da planta. Que ela permite você fazer a colheita mecanizada ou ela pode ser também uma colheita manual. Então, isso serviria tanto para o agronegócio como para a agricultura familiar, tá? Uma outra característica importante em termos nutricionais é o teor de proteína, né? E o teor de ferro e zinco, que ela é considerada uma cultivar biofortificada, tá? Biofortificada quer dizer que ela tem maiores teorias nutricionais. Sim. Ela foi desenvolvida pela Embrapa? Foi desenvolvida pela Embrapa, a unidade Meio Norte, né? Que fica em Teresina. A Embrapa Meio Norte, hoje, ela tem um banco ativo de germoplasma, que é o armazenamento de várias sementes, né? Dessa espécie, pega essa semente e faz os cruzamentos até chegar, escolhendo as características que você quer, né? No produto final, na semente final. O banco de germoplasma da Embrapa Meio Norte já está com quantos acessos, você sabe? Exatamente, não sei. Eu não trabalho na área de melhoramento, né? Eu sou da parte de industrialização. A quantidade de acesso exata, eu não tenho semente. Por que a variedade BRS Tumucumac foi escolhida para a fabricação de biscoitos? Que essa é uma cultivar moderna, né? A BRS Tumucumac foi uma das últimas, né? Desenvolvida pela Embrapa. E ela teve uma boa aceitação pelo agricultor, né? E pelo mercado consumidor. Então, imagina, se nós vamos desenvolver um produto, a gente tem que ter disponibilidade de matéria-prima, né? Teria que ter disponibilidade de grãos dessa cultivar para poder estar industrializando algum produto, né? No caso, o biscoito. Biscoito, a escolha do produto também, né? Por que biscoito? Biscoito, ela atinge todas as camadas da sociedade, né? Todo mundo consome biscoito. Hoje, o consumo per capita no Brasil é em torno de 8 quilos, né? Ano. Mas, países da Europa, a própria Argentina, tem um consumo em torno de 12 quilos, 18 quilos, né? Então, a gente vê que tem uma margem para o consumo de biscoito aumentando no Brasil também. Acho que seria isso aí com relação ao consumo de biscoito, né? E como é que foi conduzido o estudo que resultou na criação do biscoito feito à base do feijão calpi? Então, inicialmente, a gente levanta todas as informações, né? Referente ao feijão, quais produtos existem a partir de feijão, no caso, feijão calpi. E nós constatamos que são poucos os trabalhos realizados utilizando a farinha de feijão para a produção de biscoito. Basicamente, encontramos dois trabalhos nacionais. Um foi de 86, que fez uma mistura de farinha de feijão com farinha de sorgo, tá? E um outro, substituindo parcialmente a farinha de trigo pela farinha de feijão, em torno de 30%. A partir dessas informações, o objetivo do trabalho foi tentar aumentar o nível de substituição do feijão no biscoito. Em 20% ao 30%, vamos ver até onde a gente conseguiria ir. Então, nós fomos até chegar a 100%. E vimos que isso era viável, né? Em termos de qualidade do produto final, aceitação sensorial, né? Características visuais do produto. E nós fizemos todo um estudo, né? E verificamos e tivemos que fazer também todo um ajuste, né? Do processo para obter um produto de qualidade. Antes de falar mais sobre esse biscoito à base de feijão calpi, nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador Jorge Hashimoto sobre o biscoito de feijão calpi desenvolvido pela Embrapa. Jorge, qual é o diferencial desse produto em relação aos outros existentes no mercado hoje? Fernando, veja bem, o feijão calpi, ele tem em torno de 25% de proteínas, tá? Já a farinha de trigo, ele tem em torno de 10% de proteínas, 10, 11%. Então, você vai estar aumentando em cerca de duas vezes e meia a quantidade de proteína, né? No biscoito. Uma outra característica é que nós estamos trabalhando com uma cultivar biofortificada. Então, nós temos aí uma elevação, né? No teor de ferro e zinco no produto final. Então, tudo isso aí vai ajudar a combater a desnutrição, né? Vai melhorar a saúde do consumidor. Um outro aspecto importante é que o feijão, ele tem alguns compostos bioativos. E esses compostos bioativos, eles estão relacionados com a melhoria na saúde do consumidor. E esses são os principais diferenciais. Então, quer dizer que nós temos três características em um produto, né? Sim, sim. Não contém glúten, é biofortificado e ainda tem mais proteína. É. Como você pode observar, por exemplo, se você tem um biscoito de farinha de trigo, ele não é um produto que todos poderiam estar consumindo. Tem pessoas que têm restrição. Quando você faz um biscoito com outro tipo de farinha que não tem glúten, ele já fica mais universal, né? Praticamente, não vou falar que é total, pode ser alguém que tem restrição, mas aumenta a quantidade de pessoas que pode consumir esse tipo de biscoito, né? Fora a qualidade nutricional. Então, você oferece um produto que já é diferenciado por não ter glúten e ainda com mais duas características agregadas. E quando é que ele vai estar pronto para o consumidor? Já existem empresas interessadas em comercializar esse biscoito? É, nós estamos naquela fase. Nós finalizamos a pesquisa, né? A Embrapa desenvolve as tecnologias, né? Então, a tecnologia para fabricar o biscoito já está pronta. Agora, nós temos um outro setor da Embrapa que é a parte de transferência de tecnologia, tá? Nós fizemos alguma divulgação desse produto em alguns eventos e o pessoal gostou muito, né? Inclusive, o pessoal de indústria. O que falta agora é estar fazendo uma parceria, né? Formalizar essa parceria para que possa ser produzida em grande escala. Então, assim, acredito que em breve a gente consiga ter algum produto aí no mercado, né? E, bom, ele é um biscoito que não contém glúten, então é um biscoito muito bom para pessoas com doença celíaca ou intolerância ao glúten, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre essas duas, sobre o que é doença celíaca e o que é intolerância ao glúten? A doença celíaca é quando a pessoa, ela produz anticorpos quando ela ingere o glúten, tá? Só que esses anticorpos que ela produz, ela ataca os tecidos sadiosos do organismo. Ele ataca geralmente o tecido do intestino. E isso vai fazer com que ocorra uma atrofia das células que absorvem os nutrientes, né? Então, se ela tem uma atrofia nessas células, ela não consegue absorver certos minerais, tá? Por exemplo, não consegue absorver cálcio, não consegue absorver ferro. Então, com o tempo, essa pessoa pode ter problema de osteosporose, anemia, né? E não vai absorver outros nutrientes e vai ter desnutrição, né? Fora os sintomas, né? Porque se não absorve esses nutrientes, as bactérias do intestino, elas vão fermentar esse alimento não absorvido e gerar gases, gerar ácidos, né? E sintomas como diarreia, né? Mal-estar. Mal-estar. Vários tipos de sintomas aí. Desagradáveis. Sim. E é grande na população a parcela de pessoas com essas doenças? A doença celíaca é em torno de 1% da população mundial, segundo a OMS, né? Já a intolerância ao glúten é em torno de 6% a 10%. Então, você vê, nós temos aí 11% da população que não pode estar consumindo alimentos com glúten, né? Eu não falei da intolerância? A intolerância ao glúten é uma doença muito parecida com a doença celíaca. A diferença é que as pessoas que têm intolerância, elas não produzem esses anticorpos, tá? Quem tem intolerância não consegue digerir totalmente a proteína do glúten. Então, parte dessa proteína, ela acaba indo para o... passa direto no intestino, né? Só que no intestino você tem as bactérias que vão fermentar essa parte do glúten não digerido, né? Formar ácido, formar gases e vai causar sintomas muito semelhantes àquelas pessoas que possuem a doença celíaca. Até mesmo a desnutrição. Sim, sim. Tem problema... a pessoa não consegue se alimentar direito, né? Tem esses problemas, acaba não alimentando direito. Então, além do mal-estar, ainda vai ficar desnutrindo, né? Sim, sim. E qual que é a importância do feijão calpi para a indústria alimentícia no Brasil? Fernando, é o seguinte. Hoje a gente observa aqui no Brasil que tem muito pouco produto utilizando como a matéria-prima o feijão, né? Nós temos hoje aí no comércio o feijão cozido, esterilizado em caixinha, né? E temos também o acarajé congelado, né? O acarajé pronto, congelado, né? Não sei se você sabe, mas a massa do acarajé é feita só com a farinha de feijão, né? Hoje, comercialmente, praticamente só temos esses dois produtos. Enquanto que no exterior, você já encontra salgadinho feito à base de feijão, tem misturas prontas, né? De farinha, pré-mix, né? Para a produção de pães, bolo, biscoito contendo feijão, massas alimentícias contendo farinha de feijão. Isso lá fora. Então, no Brasil nós temos pouco. É que assim, o pessoal lá fora já conseguiu enxergar a grande vantagem nutricional e para a saúde da farinha do feijão. Então, você acha que esse potencial pode ser melhor aproveitado no Brasil, né? Sim, inclusive porque hoje o Brasil é o terceiro maior produtor de feijão, tá? Então, feijão tem, né? O que precisa é ter tecnologia para estar incorporando a farinha, né? Os derivados do feijão na alimentação do brasileiro. E tem um outro ponto importante, é que o consumo per capita de feijão no Brasil, ela tem diminuído, né? Porque o brasileiro consome o feijão na forma cozida. Então, à medida que a mulher ingressou no mercado de trabalho, hoje o perfil da população está mudando, né? Com a modernidade, a pessoa acaba tendo menos tempo, então não tem tempo para ficar cozinhando feijão. Então, você tem que apresentar outras opções mais práticas para estar consumindo o feijão, né? De outras formas, não feijão cozido, mas feijão na forma de salgadinho, incorporando ele em biscoito, incorporando ele em pães, que é biscoito e pão, a pessoa, a população, consome quase que diariamente, né? É, porque são coisas rápidas, mais fáceis. Sim, são alimentos prontos, chamando alimentos convenientes, né? Alimentos convenientes. E o feijão é um alimento super nutritivo. Sim, ele... Uma das características é ter grande quantidade de proteína e baixo teor de lipídios, né? E tem os minerais, vitaminas... E isso é importante falar para a população, né? Porque as pessoas acham que o feijão engorda. Sim. O que engorda é, às vezes, a forma de preparo, né? Coloca muito bacon, né? Aí, isso aí que acaba engordando. Mas, em si, o feijão, ele é um alimento extremamente saudável. E com baixo teor de lipídios, pelo que você falou. O mercado, esse biscoito vem em cheio, né? Para atender o mercado de produtos naturais que tem crescido no Brasil, né? Como é que está esse mercado no Brasil hoje? Para alimentos funcionais? Tem-se observado um crescimento em torno de 12% ao ano, né? A gente pode observar isso quando você vai no supermercado. A cada ano, a quantidade de variedade de produtos orgânicos, mais saudáveis, tem aumentado. Isso também é devido à maior conscientização da população e também ao acesso à informação. Então, existe uma demanda, né? A população está procurando alimentos mais saudáveis. Então, assim, o mercado está aberto para crescimento. E como é que está a atuação da Embrapa nesse sentido, em relação a esse mercado? Nós estamos fazendo várias pesquisas, né? Aquilo que eu falei, tentando introduzir o feijão em vários outros tipos de produtos. Em massas alimentícias, em produtos como pão, né? Pão que eu falei, é consumido pela população quase que diariamente. Na verdade, outras formas, né? De introduzir o feijão diferente do feijão cozido, né? Teria que ser outras formas. Ou seja, vamos dizer assim, desenvolver produtos que sejam fáceis, né? Para a população ter acesso e que sejam nutritivos, né? Sim. Já tem outros produtos na mira da Embrapa Meio Norte? Então, nós estamos... Nós finalizamos, na verdade, um outro projeto para obter feijão na forma de salgadinhos, né? Esses salgadinhos extrusados, expandidos, né? Tipo, isso que criança gosta bastante, né? Crocante, produto pronto já. Um outro seriam farinhas instantâneas de feijão, porque lá no Nordeste existe... A população é acostumada a consumir um caldo de feijão, que é uma sopa. Só que para fazer essa sopa de forma caseira, é trabalhosa. Então, você tendo uma farinha instantânea, é só colocar água quente, que a farinha já está... A sopa já estaria pronta, né? Você pode fazer isso até no intervalo, no lanchinho, no trabalho, né? Então, e você acredita que esse produto, bom, você disse que despertou bastante o interesse das pessoas nos eventos, né? Você acha que a parceria está próxima aí? É, falta formalização, né? Isso demora um pouco, né? Porque tem uma parte jurídica envolvida, né? O burocrático demora um pouquinho, mas acho que sai, sim. Mas o consumidor já pode se animar, né? Sim. Com a perspectiva de um... Porque, sim, por exemplo, vários salgadinhos, né? Que criança gosta bastante. Se você for ver, ele é rico em carboidratos, tem bastante gordura, mas nutricionalmente ele é pobre. Pobre. Então, você tem que melhorar. Já que é para criança, vamos tentar melhorar a qualidade desse alimento. E a pergunta que não quer calar, esse biscoito é saboroso? É saboroso, tem um pouquinho o gosto de feijão, mas é como todo salgadinho, né? Você acaba adicionando alguns saborizantes, né? Para poder mascarar um pouquinho o aroma ou o sabor de feijão. Então, tá, muito obrigado pela sua entrevista, Jorge. Até uma próxima. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui. E o Conexão Ciência termina aqui.